Música Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel, canal do Machine galera E hoje eu vou fazer um comentando cartas Que geralmente comentando cartas é uma coisa mais simples É uma coisa mais sucinta Objetiva, não é pra tomar muito tempo De vocês E é mais pra falar das cartas que no momento De algum lançamento Podem ser relevantes Podem serem boas de vocês saberem E pra vocês correrem e pegarem Antes de elas ficarem mega, todas as caras Ou até sumirem mesmo E pode ser que ajude muito o deck de vocês Então o objetivo do comentando cartas sempre foi esse Anos passados eu comentei algumas coisas Como Redstrap, como Ash e tal Que hoje em dia tá até um pouco mais acessível Do que na época que Ash saiu E ela é uma carta que até hoje vale a pena pegar E ela está acessível e elas tendem a sumir muito fácil Ou simplesmente também elas Alguém aumentar o valor delas Ainda que eu não entendo isso Começar pela parte da Exceed galera É uma carta que talvez você já tenha visto com certeza jogando por aí Mas ela é muito boa Porque ela entra em qualquer deck de Link E ela serve tanto pra Link quanto pra Exceed Então é o seguinte Quando tu faz um Link Summon Ela só pode expressa sumonar E ela usa sua mão pra uma zona onde esse Link aponta Quando ela norma expressa você invoca o Paira do Exceed do deck E quando ela é expressa sumonada pelo efeito do Paira do Exceed Ela se torna nível 4 E o ataque original dela E a defesa se torna pela metade Cada efeito dela se torna o mais pro turno Ela é muito boa Ela é Syversus E o 8 Wind Então praticamente quando ela é expressa sumonada pelo próprio efeito dela Ela vira 4 Então quando se expressa sumonar ela vai virar 4 Depois ela Trig e vacuma outra cópia dela Ela faz um combo muito bom com o Formul de Skipper Que é um nível 1 Syversus também Ele busca um Syversus 5 pra 5 Que vai para o Grave Mas em geral Ela em si é uma carta que pode entrar qualquer deck Tipo A defesa de eu ter gastado sua alma sumon For fazer um combo de Link Você pode dar special dela E ela já vai gerar mais um bicho Tanto pro Rank 4 Como também pra uma continuação do Deck Link Aí eu vou abordar os outros Que é uma triadezinha Que são esses Code Breakers Que se lançaram na Ethernet Code Todas essas cartas lançaram na Ethernet Code Mas esse carinha em si Ele não é tão importante no momento Mas ele em conjunto com Esse carinha aqui Que é o Virus Berserk Que é o Link 3 E mais especifico Esse aqui Que é o Link 2 Aí sim eles fazem um combo juntos Vamos começar pelo Link 2 Tá galera No caso dele é o seguinte Quando ele é expressa sumonado Ele é 12 Monster Feito E se ele for expressa sumonado Co-linkado Você pode invocar um Code Break Die Que é aquele primeiro Monster que eu mostrei aqui Que é o normal de efeito Nós somamos um Deck e o cemitério Tá legal Vamos pra uma zona Onde o Monster Link aponta Tá Aí o outro efeito dele não é tão relevante Como eu tenho que ele é destruído Eu vou ter feito uma carta adversária Vai do cemitério Você pode expressa sumonar ele com ataque Só que ele é banido quando deixar o campo Mas esse efeito dele é muito importante Porque você vai invocar mais um Code Break Die E depois você pode linkar os dois fora E fazer isso aqui O Code Break Virus Já o Code Break Virus Ele quando é expressa sumonado E se ele estiver comunicado Você pode invocar até duas Code Break Da sua mão cemitério Uma zona de Monster Link aponta E na soma em face Você pode utilizar o Spy Trap do oponente Até o número de Monstros Linkados Code Break no campo Isso é muito bom Ele destrói em geral Aí duas Spy Trap Que você consegue fazer E ele é um bicho Como eu falei Eles são raros Ou comum mesmo E é uma carta muito boa Porque dali você já pode fazer um Link 4 Um Link 5 Então ele já abre esse caminho Facilmente para você fazer qualquer combinação E são cartas que provavelmente vão sumir muito Eu recomendo o pessoal correr muito atrás disso E eles também lançaram no Internet Code Então tá aí recém lançado Pode correr Pode ver Pega logo Que vai ser muito bom Convido tanto com o deck for fun Como o deck competitivo São cartas simples Genéricas Que você pode desufruir E muito delas E a outra que eu separei aqui É uma spell Que eu achei interessante Geralmente É Naquele Caminho E se dispel que lança Só que ela tem um efeito bom E pode passar despercebido Você dá alvo Um Monstro nível 4 Lançar o cemitério Você invoca o Monstro da sua mão Que tem um nível igual Ou inferior Que aquele Depois você equipa o Monstro No caso do Grave E pelo resto do turno Você não pode Para o Pot Para o Pot Para o Feito Cartas Do mesmo nome Daquele Monstro que tá equipado Entendeu? E o Monstro que foi sumonado Da mão Ele vai ganhar ataque Igual metade do Monstro Que tá equipado a ele A princípio A tua olha assim É uma carta mega aleatória De booster Mas ela pode invocar Mas ela pode invocar o Monstro da sua mão Deve servir muito Para a deck hero Que faz essas coisas De invocar um deck aqui Outro deck Que tem uma cena de similar O bom é que ela não nega O Feito Moscava Vai sumonar Então ela não nega O Feito Moscava Vendo a mão Que já pode gerar mais combo E ainda pode ser uma saída Para alguma outra coisa Porque o bicho Vai ganhar ataque De metade daquele Que tá equipado Ele não vai ficar mega bombado Mas já vai ganhar um plus Então assim Eu vi mais O que dá as decks Como hero Decks que vai loupar Mais combo Em si Decks de combo Você pode ter mais um recurso De pegar uma peça chave Da sua mão Que você descatou Uma outra copa do cemitério Que você não vai usar Naquele momento Pode ativar ela Pegar esse bicho Que você quer da sua mão E equipar outra copa do grave E é isso Tá ligado Você só tem que ficar atento Se você não for usar Mais o efeito Daquele monstro Para o resto do turno Vai poder usar o monstro Que tá equipado Para o resto do turno Mas depois que você Sofreu o efeito Daquele monstro Ou se você não for usar Ela pode ser uma aliada Muito boa Como eu falei Ela também é uma carta comum Budget aí Que pode utilizar Ajudar bacana Bastante aí No deck aí Que você pode ter Uma sinergia Especialmente Contra a maioria Decks combos Você vai ter O monstro do 4 Lower Na mão E com certeza Um no grave Ela pode ser Uma adição Muito útil Que o pessoal Estou desconhecendo Galera Então é esse Esse foi o comentário De cá Eu falei Um vídeo Mais simples Sendo objetivo Que as sugestões Coloca nos comentários Tá bom Estou sempre aberto A vocês E o próximo Deve ser mais De cartas Go Seconds Se vocês quiserem Outra coisa Vocês comentem Se não Eu vou seguir Essa linhazinha Tá bom E tudo isso Galera Deve sempre Coração nos cartas Aí